No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 novas regras tributárias para este ano de 2018 Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Deixem o seu gostei para poder ajudar e compartilhem este vídeo É muito importante para o canal Curta também a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos para o vídeo A primeira grande mudança que eu trouxe para vocês aqui neste vídeo É referente ao E-Social do ano de 2018 O E-Social é um projeto conjunto do governo federal Que integra o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria da Previdência, INSS e Receita Federal Visa unificar informações para os empregadores e trabalhadores de todo o território nacional Por isso, ele sofrerá grandes mudanças nas regras tributárias de 2018 Ao todo, são 8 milhões de empresas e 40 milhões de trabalhadores Que entram, a partir deste ano, na nova forma de prestação de informações A utilização obrigatória do sistema que começou em 1 de janeiro de 2018 Para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais anuais A partir de 1 de julho de 2018 O E-Social torna-se obrigatório para todos os demais empregadores do país E para os órgãos públicos somente em janeiro de 2019 A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento de suas obrigações fiscais Trabalistas e previdenciários de forma unificada O que vai reduzir custos, processos e tempos gastos hoje pelas empresas nessas ações A expectativa do governo com a medida é melhorar o ambiente de negócios no país É mesmo, é? Segundo o governo, vai ter muitas e muitas vantagens esse E-Social Mas a verdade é que a grande vantagem mesmo é que eles vão arrecadar mais Pelo menos é isso que se estima O comitê gestor do E-Social enfatiza ainda que o projeto é resultado de um esforço conjunto do poder público Que instituiu uma forma mais simples, barata e eficiente Para que as empresas possam cumprir suas obrigações com o poder público e com seus funcionários Quando totalmente implementado, o E-Social representará a substituição de 15 prestações de informações ao governo Como por exemplo, GFIP, RAIS, CAGED e DIRF por apenas uma que vai ser o E-Social O comitê gestor do E-Social ainda destaca que, além dos avanços que traz ao setor empresarial Por meio de uma diminuição da burocracia e do aumento de produtividade O projeto vai beneficiar diretamente os trabalhadores Uma vez que vai ser capaz de assegurar de forma muito mais efetiva o acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários Como por exemplo, o FGTS Além disso, o comitê enfatiza que o E-Social vai ter um importante papel na fiscalização de sonegação de impostos Os microempreendedores individuais também vão poder aderir ao E-Social a partir de 2018 Mas somente se possuir empregados Com foco neste público, está sendo desenvolvida uma plataforma simplificada Para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciários por parte deste grupo A segunda grande mudança é na EFD A primeira mudança é na data de entrega A mudança de data é importante para não perder o prazo para a entrega da EFD em IF Que mudou do dia 20 para o dia 15 de cada mês Bom, também foi aprovada a versão 1.3 dos layouts da escrituração fiscal digital De retenções e outras informações fiscais Essa obrigatoriedade será exigida a partir de maio de 2018 A EFD em IF é um dos módulos do SPED E ser utilizada pelas pessoas jurídicas e físicas em cumprimento do E-Social A EFD em IF junto ao E-Social Abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias Como por exemplo a GFIP, a DIF E também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos do governo Como o RAIS e o CAGED É mesmo, é A terceira mudança é no Simples Nacional É mesmo? É, foda-se Novas atividades no Simples Nacional Micro e pequenos produtores e atacadistas de bebidas alcoólicas Poderão partir para 2018 Dentro do Simples Nacional Desde que inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tem também uma fiscalização mais acirrada O novo Simples permite a troca de informações Entre a Receita Federal e as Receitas Estaduais e Municipais Essa integração entre os órgãos fará com que as fiscalizações sejam mais acessíveis para esses órgãos O planejamento e execução de procedimentos fiscais ou preparatórios Será integrado, mas sem prejudicar as ações fiscais individuais de cada um Outra importante mudança é com relação às multas Diz que a fiscalização sobre ações trabalhistas, sanitário, ambiental, segurança, entre outros e baixo risco Ou seja, ao invés de ser multado direto Se o fiscal entende que não há risco iminente no seu problema Ele deve dar um prazo para regularização antes de aplicar uma multa Outra mudança que aconteceu aí é dentro do MEI As mudanças nas regras tributárias de 2018 Tem muita importância para os MEIs Que vão ser impactados por grande parte delas Algumas profissões foram retiradas da modalidade MEI Como por exemplo, o contador, o técnico contábil e o personal trainer Vou falar também sobre uma mudança aí no ISS Os municípios devem se adaptar às novas regras tributárias estabelecidas pela lei complementar nº 157 de 2016 Que alterou a lei complementar nº 116 de 2003 Que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza De competência dos municípios e do Distrito Federal E de outras providências aí Para acessar a lei na íntegra, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo A quinta mudança aí é referente ao ICMS Os estados devem se adequar às rendas tributárias estabelecidas pelo convênio ICMS 52 de 2017 E com isso, os contribuintes vão ter que ficar atentos para fazer adaptações Uma delas diz respeito à uniformização e identificação de mercadorias O convênio ICMS 60 vai ter início em abril de 2018 Para empresas que não se enquadram em indústrias, importadoras e atacadistas A sexta mudança é dentro do PIS e COFINS Decisão do Superior Tribunal Federal retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS Ainda para o primeiro semestre de 2018 O governo deve anunciar medidas para reduzir o impacto dessa diminuição na arrecadação Qual que é a conclusão deste vídeo, Léo? Bom, as diversas medidas tomadas quanto às regras tributárias em 2018 pelo governo em 2017 E que impactam todas as empresas brasileiras Já dão a prévia da tão esperada reforma tributária Para atender o que já está aprovado As empresas devem estar sempre trabalhando em conjunto com seu contador Além disso, é importante contar com soluções que facilitem e agilizem o trabalho de busca por documentos fiscais Porque para a grande maioria das mudanças nas novas regras fiscais São eles que irão comprovar transações comerciais e atividades econômicas Tem que identificar as notas fiscais eletrônicas e outros documentos emitidos em favor de um determinado CNPJ Pois permite realizar as escriturações de maneira a evitar erros e retificações Qualquer dúvida pessoal, deixe aqui nos comentários Também é muito importante você ter um bom contador com você Para poder te auxiliar sobre todas essas mudanças que já chegaram Ou que vão chegar neste ano de 2018 Claro, inscreva-se aqui no canal Pois qualquer mudança eu vou trazer aqui para vocês E tentar explicar de uma maneira mais simples Muito obrigado pessoal a quem assistiu o vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer o meu outro canal Do outro lado eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no campo ferreiro eu vou deixar um link para você poder inscrever-se Agora sim, então indo embora, que Deus abençoe a sua vida E no campo ferreiro eu vou deixar o canal